WM lança nó e vai pra todas as meninas, tá? Acho que é brava de verdade, vem na coreografia, vai! Solta sacanagem, vem na fuleiradizinha, vai! Solta sacanagem, vem na fuleiradizinha, vai! Aí! Acontece! E aí, gente! Tudo bacana! Ei, começamos esse vídeo pra cima, feliz! Que hoje é dia de falar mal da Thalya! Perdão? É, hoje é mais geralzão! Pegou, pegou! Pegou de surpresa! Eu não tava esperando isso! Tu não tava esperando! Não! Hoje a gente veio falar de trânsito! E eu não entendi por que vai falar mal de mim se vai falar de trânsito. Tem que falar bem de mim, não tem que falar? Não, eu vou falar de você no trânsito, como é que você age no trânsito. Então, tem que falar bem de mim. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Não, você tá errada, não, você tá errada. Tô certa. Não, você tá errada, é. Prove! Primeiro, existem tipos de pessoas no trânsito. Desacelera, desacelera! Ah, vai ser esse grau de piada, gente, me desculpa mesmo. Puxa o freio de mal, freio! Tem vários tipos de pessoas no trânsito. Uma delas é o tipo esquentadinho. Que não sou eu. É o tipo de pessoa... Porque eu sou muito fofa, eu não seria assim, eu só uma ptitiquinha. É, corta ela pra você ver. Eu não. Seria assim, mas se me cortar, eu vou ter que falar. Porque o tipo de pessoa esquentadinha é aquele tipo de pessoa que gosta de falar no trânsito, sabe assim? Não, pera aí, mas com razão. Com razão. É que às vezes fala sem razão. Não, às vezes tá sem razão. Ela acorda e fala, é, ah, ah, é assim que faz, né, meu amigão? Deixa eu explicar a situação. Porque realmente tem gente que é barbeira, tem gente que faz um monte de coisa errada e você é obrigada a ficar puto. Porque, pô, é impossível não ficar puto em algumas situações. Agora a Thalita, ela consegue se irritar com coisas que não é pra ela se irritar. Por exemplo, a pessoa tá na frente dela, aí ela dá uma seta pro outro lado, aí de repente a pessoa dá uma seta de novo. Porque, sei lá, a pessoa tá procurando o caminho dela. Aí ela fica, ah, olá, sabe pra onde vai daí? Tu paga dois PVA? E tu não sabe pra onde tu vai? Ou então, tipo, ah, desce do carro e vai andando, né? Isso aí é ela sozinha, porque eu não posso falar nada. Mandar nessa lentidão aí, né? E eu não posso responder nada, eu não respondo nada. Eu fico na minha, fico, tipo, olhando que ela vai falando sozinha. Enquanto as coisas estão acontecendo, ela vai falando sozinha. Aí você, ó, o idiota passou na mão. Ah, não digo mais nada. Faz o que quiser. Mas é que é isso mesmo, né? A pessoa faz o que ela quiser, porque tu não tá lá no carro dela. Não é bem assim, existem leis de trânsito. Já fez autoescola? E permite 28 aulas. Não, existem leis de trânsito, mas é que você não pode ligar com a pessoa por causa disso, amiga. Ainda mais de vidro fechado, porque quem ouve sou eu, só. Então, mas é o mais frustrante é isso. O que eu tô querendo dizer pra pessoa, mas como ela não vai me ouvir, dá mais raiva ainda. Aí quem quer ouvir isso? E aí a gente fica falando alto no próprio carro pra gente mesma, com a intenção de atingir aquela pessoa, mas aquela pessoa não tá nem ouvindo. Uma pena mesmo. Ah, estacionar também pra ela é um dilema. Me irrita estacionar com ela. Porque parece que nenhum carro ao redor dela estaciona direito. Só ela estaciona bem. Isso é no shopping, isso de qualquer lugar. Ela parou, o cara falou assim, mas também, como é que eu vou parar nessa vaga? Porque esse aqui botou tortinho, tortinho. Tá torto, né? Aí esse daqui também parece que não entrou de ré, porque vai entrar de ré nesse aqui. Então, tudo torto. Quer ver quando alguém tá fazendo a curva e faz aquela curva aberta assim, sabe? Eu falo, tá dirigindo um caminhão, meu amigo? Tá dirigindo um caminhão? Só que tudo isso. Porque tu só tem um carrinho normal, né? E aí faz uma curva aberta, né? É assim que faz mesmo, ela aberta, tchau, tchau. Ela vai falando, entendeu? E tudo isso, isso é a melhor parte. Com o som ligado no talo e o vidro fechado. Ou seja, é só eu que ouço. Só eu que ouço. Mas eu sou muito fofinha. Sou petitiquinha. Vou dar um soco. Sou petitiquinha. Olha, olha, gente. Olha como ela é petitiquinha. Mas tu deu, passou no drive-thru um negócio pra ela, ela já fica o amor de novo. É. Ela se esquenta rápido, mas também se resolve rápido. Isso. O que nos leva ao seguro... Ai, esqueci outro, ó. Peraí. Quando o sinal ainda tá amarelo, acabou de sair do verde pro amarelo, a pessoa já freia. Ela para. Mas dá tempo de passar. Gente, imagina isso no carro fechado, ela fazendo tudo isso aqui. Dá tempo de passar. Eu fico assim, é mentira que tu parou. É mentira que tu parou. Ela fica nervosa. Sinal verde. Tá sinal verde. Dá pra ir tranquilo. Acabou de o amarelo, a pessoa para. Ai, eu não aguento. Tu tá com a vida ganha, então, né? Ela fica assim. Lembrei de uma coisa agora. Lembrei de mais uma coisa agora que eu lembrei. Olha que fofinha, petitiquinha, né? Lembra que ela petitiquinha? Lembrei de mais uma coisa. Ela também acha que todo mundo que tá puto no carro e que fala alguma coisa, algum sinal, ela sempre acha que é pra ela. Independente se é ou não. Esses dias a gente tava vindo aqui pro trabalho. Foi parar na rua ali, sei lá, sei lá, como é que é o nome daquilo, cruzamento, sei lá, o que é aquilo. Aí a pessoa de trás dela buzinou. Pra quê? Porque esse infeliz foi buzinar. Aquela ficou assim, o que foi? Que eu tô errada? Agora eu tô errada! Eu não posso entrar aqui, certo? Mas cara, às vezes eu me sinto mal, sabe por quê? Porque às vezes eu sou hipócrita. Tá hipócrita? Às vezes eu tô de boinha, sem pressa, e passa um apressado do meu lado e eu falo Ah, tá com pressa então! Tá com pressa! E tudo dá raiva pra ela. Só que às vezes eu sou essa pessoa, entendeu? Cara, mas uma vez, olha só, eu tava andando, e aí uma pessoa veio me cortar e ela bateu no meu retrovisor. E ela simplesmente não fez nada, ela saiu. Ela saiu de carro, acelerou. E aí ela parou logo no sinal vermelho. E aí eu falei, é agora. Meu amor! É agora que eu vou dar meu show, né? É agora, né? Desci do carro. Eu falei, abaixo o vida. Daí ela abaixou, daí eu falei assim, tu arranhou o retrovisor do meu carro. Aí ela assim, mas eu tava com pressa, deu assim, e aí? Aí ela falou, e aí? Não vou fazer nada. Aí eu falei, então fechou. Ela é o quê? Ela é esquentada, mas ela não sabe brigar. Tchau, tchau. Paguei tudo, trouxa. Eu só fico brava comigo, mesmo. Foi com concurrença. Mas eu não consigo ser brava com a pessoa de verdade. Eu sei disso. Se a pessoa chega e fala, ah, e eu vou falar, o quê? É, tá certíssimo. Pega o retrovisor. Desculpa qualquer coisa. Exato, era assim. Mais televisão, talvez, desse vídeo? Não, tem mais coisa sobre ti ainda. Lembrei de outro tipo aqui que tem no trânsito. Claro. Que também é da tua família. Da minha família? Da tua família. Ah, não vai falar só de mim. Falar da minha família também. Vou arrumar uma briga aí. Legal que eles não estão aqui pra se defender. Ninguém. Eu acho que eu acho que é legal. Eu vou arrumar uma briga grande. Legal. Posso arrumar uma briga? Pode, pode. Vou arrumar uma briga. Que é o tipo lerdo. Já sabe de quem eu tô falando. Papai da Thalita. Vai dar carona com a gente às vezes. O tio já não acelera muito. O tio já não acelera muito. Fica ali nos 60, 50 e pouco. 40, que me irrita bastante. 40, me irrita bastante. Só que o tio é igual de conversar. E à medida que o tio começa a conversar, o pé vai no freio. O pé vai no freio. Então ele começa o papo, tá em 40, vai pra 32. Quando você vê, você tá na BR, é 18. Então assim, é extremamente complicado. O tio é um pouquinho mais lento. Não, ele vai falando e vai falando e vai tirando o pé do acelerador, sabe assim? Aí o carro vai andando por ele mesmo. E aí, meu amigo, 10 quilômetros. Isso. Aí parou a conversa por um minuto, 40 de novo. Simbora. Partiu, partiu, partiu. Aí o papo começou. Vai se acelerando. Vai se acelerando. É isso, cara. Eu sinto essa diferença. É engraçado quando... Posso fazer? Pode. Eu acho legal aguentar o tio e a Thalita no carro. Que um sempre acho que o outro é errado. Então você começa a se discutir entre eles. Então assim, o tio fala, vira pra direita. Tá ali, não, é pra esquerda, pai. Não, é porque tu não vai dar de certo, não sei o que. Gente, é pra frente. Sabe? Não, e quer ver quando meu pai tá dirigindo, eu falo, pai, acelera pra nós, pai. 40 aqui, né? Aqui é 80, pai. Acelera aí pra gente, pai. Bye-bye. Bye-bye. Então, sabe? É uma irritação fora do comum. Existem tipos de pessoas. Existe também o tipo barbeiro, que eu não vou dar nomes. É, eu vou fazer mais geralzão esse vídeo, tá, gente? Não tem ninguém aqui. Aqui nesse vídeo, dentro desse quadro que vocês estão vendo, que é barbeiro. Não existe ninguém. Que a própria mãe tem medo de andar com a pessoa que tá dirigindo. Desde assim, nem a mãe consegue andar. Quando a pessoa começa a se ofender, a gente para, viu? Quando a mãe fica com medo e fala, eu quero descer no carro. Eu quero descer no carro. E ela sai do carro. Não, deixa eu explicar o que aconteceu só uma vez. Então, assim, não tem ninguém barbeiro. E realmente a vaga era pequena. Não tem ninguém barbeiro. A gente, o dia, foi gravar um vídeo que não foi pro ar. Uma pena. Esse vídeo não foi pro ar, né? Graças a Deus, não, né? Porque senão eu caberia a minha vida. O vídeo não foi pro ar, porque tava tenso, tava pesado. Que é quando a Gabi quase bateu na árvore. Primeiro eu quero poste. Comigo e com a... Não, comigo e com o Rafa dentro do carro. O Rafa teve que puxar o freio de mão. A gente decidiu não postar, porque tava sendo tensa. Então, assim, esse vídeo está aguardado. Mas não tem ninguém que é barbeiro. Não tem ninguém que é barbeiro. Eu faço coisa tipo, gente, esse carro tá estranho, né? Porque aí eu tô no caminho inteiro de primeira. É por isso. Aí, às vezes, eu falo assim, gente, esse carro tá uma merda. Tipo, foi arrancar, ficou um barulho. Porque eu arranquei de segunda. Então, uma vez eu vi, eu percebo, às vezes... Ela que subiu o morro de terceira. Ou seja, só quem dirige que vai entender essas coisas. Mas, assim, quando você dirigir, e se você não dirige ainda, você vai entender que isso é um leve erro, né, gente? Alguém que fez 28 aulas de autoescola ainda não aprendeu. Sendo que era 10. Era 10. Foi 28. Fez o triplo. Acontece. Fez o triplo. Enfim, mas a Thalita fala, fala, fala de mim. Eu queria que você me ensinasse, então. Me ensinei, então, a dirigir. Bora, amiga. Eu te... Eu te ajudo. Tinha que tá falando um negócio que tá legal. Tinha, tu me ajuda? Você ia ficar brava comigo. Tá, eu vou tentar. Vamos ver como é que vai ser isso, então, hein? Não deu diferença nenhuma. Nenhuma. Não votaram, né? A gente pode ficar que nem trouxa, né? Bota agora, então, pra não ficar chato. Partiu, então? Partiu. Não, mas assim, é... Deixa eu arrumar aqui. Tipo, brincadeira, eu e tu, entendeu? Não, é. Tipo, assim, eu dirigindo e tu me dando conselho. Tipo, leve, leve. Não, tipo, diversão de amigas. Diversão de amigas, justamente. Sim, diversão de amigas. Sem pressão nenhuma, só eu e tu. Sem pressão. Isso. Nenhuma. Que isso? Sem pressão nenhuma. Que que é isso, Tani? Ai, ai. Você comprou uma pita? Tá sem cinto já. Eu não botei o cinto, ele nem começou a andar. Tá sem cinto já. Quer ver quem vai levar uma imparação? Você comprou uma pita? Tá sem cinto. Você comprou uma pita, isso? Bora, acelera. Posso ligar o carro antes? Pode, tem carro na frente, só toma cuidado pra nós, tá? Tá ligando já o carro. Tá ligado. Achou que não tava... Achou que não tava ligado o carro, galera. Ó, ó, como eu tô indo. Ó, como eu tô indo. Só vê pra nós. Eu já vi, já vi, já tava vendo. Obrigada, obrigada. Super de voo, ó. Eu acelerando. Tá sem cinto? Que barulhesse? Que barulhesse que eu tava fazendo? Que barulhesse? É o freio de mão? Que barulhesse que eu tava fazendo? Tô nervosa. Não, eu também não sei, cara. Que barulhesse que eu tava... Ih, o carro vai morrer? Que barulhesse? Não tô... O carro morreu. O carro morreu. Peraí, eu acho que é porta aberta. Freio de mão, galera! É o freio? É o freio? Era o freio. É o freio, miga. Ó. Era pra baixo. Eu puxei. Gente, o freio... Eu puxei, eu puxei. Algo com o comigo que eu puxei. Infração de trânsito. Deixa eu ver. Oi. Calma, acelera, acelera, merda! A gente tem que segurar aqui, viu? Ó, super apertad... A gente chegou a ver se tem seguro? Porque é super apertadinho, né? Olha o papo em túnel! Olha o papo em túnel! Ai, outro carro vindo. Tô nervosa. Calma, gente. Tô aqui ainda, viu? Tô na contramão, não? Não. Tô na contramão, não? Tô certo. Sem nervosismo. Tô super suave. Tem que olhar aqui. Não passou a marcha até agora, mas beleza. Tô na segunda ainda, mas eu gosto de segunda. Pronto, ó. Suavecíssima. Suavecíssima. Quase, um buraquinho no carro. Um buraquinho que eu não vi. Outro buraco que eu não vi. Ó, eu freio. Gente, eu freio junto no carro. Não faz. Morreu, eu não sei morrer. Por último, eu deixei morrer. Tenho esperança de que eu sou uma motorista boa. É. Eu preciso de prática. A esperança é a única que morre. Que bom. É a única que morre? É a única que morre! A esperança é a única que morre. Cabei com os sonhos de todo mundo. Cabei com o sonho da galera. A esperança é a única que morre, viu gente? Pô, que triste. É a última que morre, galera. A esperança. Ah, não. Vamos deixar isso a prazer agora. A esperança é a única que morre. É, Deus do que bom. Tá todo mundo ameaçado mesmo. Então vai legal. Pronto, é isso. Mas assim, a gente fala que eu sou barbeira. Ai, que eu sou ruim. Não, ninguém fala isso. É, fala no nome geral, né? É. Mas tem gente na sala que fez autoescola quantas vezes? Autoescola? Não, não. Eu passei na quarta vez na prova. Ah, na prova. Na prova. Você fez quatro vezes na prova. Quatro vezes foi na prova. Eu passei na primeira. Fez 28 aulas? Fiz. Era 10? Era. Mas eu passei na primeira pra... Talvez o professor deixou passar algumas coisas. Talvez, porque eu esqueci de dar série de domingué. Talvez. A gente fica com medo, cara. É tão nervoso. Mas assim, também não acho ruim passar na quarta, na quinta vez. Acontece com várias pessoas. Pode te passar. Passou uma hora, você dirige super bem. Exato. Hoje eu faço baliza que é uma beleza. Baliza. É baliza. Hoje em dia eu gosto de fazer baliza. Entendeu? A gente vai aprendendo. É, baliza eu não faço ainda. Tu só aprende a dirigir dirigindo. Eu vou dirigir. Dirige. Vou dirigir hoje com teu carro. Dirige outro dia. Outro dia eu vou. Eu pego com força. Na volta, na volta. Aí eu vou com força. Na volta, na volta. Enfim, gente. Se você ainda não dirigiu, não dirige na sua vida, mas você sabe que um dia você vai dirigir, curta esse vídeo, porque esse vídeo vai ser importante pra você em algum momento. Isso. E também se inscreva nesse canal, tá bom? E pô, toma o rumo certo, pega a direção certa e vai direto pra nossas redes sociais, hein? Não erra o caminho, hein? Olha só como... Se batendo só. Tem também, ó, o link da nossa lojinha aqui embaixo e de todas as peças que a gente ainda vai fazer esse ano, tá bom? Isso. Comenta alguma coisa que você já viu no trânsito, que você achou bizarra e a gente não falou aqui nesse vídeo, que a gente quer saber as suas experiências. E se você não dirige, comenta se você quer dirigir ou tem medo. E se você dirige, comenta aí também o que você faz igual a mim, tá bom? E já fala quem dirige pior na sua família. Eu aposto que deve ser alguém tipo... Vai ofender alguém nos comentários. Pode ofender. Não, pode ofender. Por que pode ofender? Pode ofender. Não é problema não. Tchau, tchau, hein? Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.